Um mega evento marcou a formatura dos 136 alunos do curso de aperfeiçoamento de sargentos da Polícia Militar do Estado de Goiás. A turma levou o nome do Major Luiz Gonzaga Barros Carneiro. O palco da solenidade foi a Casa de Eventos Atlanta Music Hall, que ficou completamente lotada de autoridades civis, militares, eclesiásticas e familiares dos formandos. Na ocasião, várias personalidades foram homenageadas. Dentre elas, o governador Marconi Perillo, o comandante-geral da PM Goiana, Coronel Edson Costa Araújo, o secretário de Segurança Pública e Justiça, João Furtado, e o coronel Eloy Bezerra de Castro Neto, presidente da Fundação Tiradentes e comandante de saúde da corporação. Veja as imagens. E aí Spend all your time waiting For that second chance For a break that would make it okay There's always some reason To feel not good enough And it's hard at the end of the day I need some distraction Oh, beautiful release Memories seep from my veins That may be empty That may be empty Oh, weightless And maybe We'll find some peace tonight In the arms of the angel Far away from here From this dark, cold hotel room And the endlessness that you fear You are pulled from the wreckage Of your silent reverie You're in the arms of the angel May you find some comfort here So tied up in the straight line And everywhere you turn There's vultures and thieves Those vultures and thieves at your back The stone keeps on twisting Keep on building the lies That you make up for all that you lack Don't make no difference Escape one last time It's easier to believe In this sweet madness All this glorious sadness That brings me to my knees In the arms of the angel Fly away from here From this dark, cold hotel room And the endlessness that you fear You are pulled from the wreckage Of your silent reverie In the arms of the angel May you find some comfort here You're in the arms of the angel May you find some comfort here Spend all your time waiting For that second chance For a break that would make it okay There's always some reason To feel not good enough And it's hard at the end of the day I need some distraction Oh, beautiful release Memories seep from my veins And it may be empty Oh, weightless And maybe we'll find some peace tonight In the arms of the angel Fly away from here From this dark, cold hotel room And the endlessness that you fear You are pulled from the wreckage Of your silent reverie You're in the arms of the angel May you find some comfort here So tied up in a straight line And everywhere you turn There's vultures and thieves at your back Still keep some twisted Keep on building the lies That you make up for all that you lack Don't make no difference Escape one last time It's easier to believe In this sweet madness All this glorious sadness That brings me to my knees In the arms of the angel Eu estou aqui na condição de representante da fundação Tiradentes Representando mais propriamente o presidente da fundação E eu vejo que é uma homenagem justa Porque é uma pessoa que realmente está trabalhando em prol da assistência social De nossa comunidade miliciana Então é uma homenagem mais do que justa Uma formatura bonita do CAS E realmente eles fizeram que essa homenagem fosse mais do que justa Porque é uma pessoa igual o nosso presidente Que tem trabalhado bastante em prol da assistência do policial militar Foi mais do que justa essa homenagem Não podemos deixar de mencionar aqui Que a Academia de Polícia Militar de Goiás É uma referência de ensino para todo o Brasil Contribuindo para o aperfeiçoamento de oficiais e praças De diversas unidades federativas Além disso A Academia de Polícia Militar É uma escola de honra e cidadania Em nome do Coronel Eloy Parabenizamos todos os formandos E desejamos muito sucesso Ok? E nunca se esqueça É a Fundação Tiradentes Promovendo o bem-estar do policial militar E família